Deve ter tido jogadores incríveis no passado que não tem o mesmo reconhecimento, porque não tinha internet, não tinha a mídia suficiente para pegar um corte. Cara, eu fui, não sei, décadas atrás, em Espanha, por exemplo, antes Cristiano Ronaldo, se tu fala com os espanhóis, a maioria é uma delista, até dizem que de Estefano é a primeira vez, sim que o Champions na época, Ramadir dominava o mundo, entendeu? Cara, é muito, por isso eu digo, para mim, eu gosto de discussão quando é, quando tem alguma lógica, e como eu digo, para mim, o que mais vi, mais magia vi no pé, foi Maradona e Ronaldinho, agora, o mais completo, cara, Messi era, peleia num touro, pulava, dribrava com as suas pernas, chutava, corria, cara, era um super atleta numa época de quase amador, então, agora, isso significa que foi melhor que, cara, é impossível a comparação, é impossível. Estefano foi melhor do que Messi. Não sei se você gosta de automobilismo, mas aqui no Brasil, a gente também tem a rivalidade de querer saber quem foi melhor, se foi o Fangio ou o Rubinho, a gente tem muita essa dúvida também. Aí tá, mas se tu vai nos títulos, tu diz, ah, Pelé tem três taças, o Fangio tem cinco mundiais. было muito bom e nós te vamos lá ok vamos lá vamos lá nós vamos lá vamos lá Tchau, tchau.